Aumentar naturalmente a testosterona. Você tá com baixa e não quer tomar remédio, não quer suplementação? Vamos lá, segue essas dicas aqui que a tua testosterona vai para as alturas. E não é mentira. Primeira dica, emagrecer. Emagrecer, manter o teu peso ideal faz a tua testosterona se elevar bastante a números relevantes. Você emagrece e 15% da sua gordura, do seu corpo, você vai ter um aumento na sua testosterona de 30%. É a média para 15% perdido, 30% a mais de testosterona. Perder aquela circunferência abdominal é extremamente importante pra você produzir testosterona. Porque aquela gordura que fica aqui no osso púbis, acima do órgão, ela produz o estrogênio. Isso é hormônio feminino. Aí ela diminui a produção da testosterona. Por isso que perder essa gordurinha aqui, você não vai mais produzir estrogênio. E sim, deixar a testosterona trabalhar sozinha no teu organismo. E te deixar super potente. Dois, fazer musculação. Fazer atividade física regularmente. Ah, eu faço natação, eu jogo futebol. Não, isso não. O que você tem que fazer, que é o específico para aumentar a testosterona, é musculação. Ok? Então não venha inventar nenhum outro tipo de atividade física. Sim, para outros fins. Mas se o seu objetivo é o aumento da testosterona, o exercício específico é a musculação. Então comece a aderir musculação 3 vezes por semana no seu cotidiano. Parar de comer alimentos industrializados. Zerar eles da sua rotina diária de alimentação. E passar a ingerir alimentos naturais constantemente. Os melhores para a produção de testosterona é romã, cebola, espinafre, castanha do Pará e alho. Comece a ingerir esses alimentos frequentemente. A quantidade não tem uma especificação porque vai variar de cada organismo, de cada porte masculino. Então adere de acordo com a sua alimentação. Encaixe esses alimentos na sua rotina. Nas suas refeições, tá bom? Não esqueça estes alimentos. E mais uma boa alimentação saudável e zerar os embutidos. Quarta dica. Dormir bem. A testosterona é reposta no seu organismo na sua terceira hora de sono. E um sono de 5 horas constantes, sem interrupções. Você tem uma reposição enorme de testosterona. Por isso que dormir bem as horas que você se procura dormir é essencial para essa reposição. Você já amanheceu de pé duro? Isso significa que a sua reposição de testosterona aconteceu na noite. Por isso que você levantou assim. Enquanto você estava dormindo. Então dê mais qualidade às suas noites de sono. Tente não acordar à noite. Não ter esses sonos interrompidos. Se você dormir aí 5 horas bem dormidas, você já tem uma reposição excelente de testosterona. Se ela começa com 3 horas de sono, você tem mais 2 horas para a reposição trabalhar no seu organismo. Portanto, qualidade no seu sono é muito importante para repor essa testosterona. Então, deitou, relaxa, dorme. Só acorda depois de 5 horas, 6 horas. Que você vai estar com a reposição em dia. E a quinta dica é evitar alimentar-se com alimentos dentro de vasilhas plásticas. Então, não coloque seus alimentos em vasilhas plásticas para armazenar. E nem coma comidas aquecidas dentro de vasilhas plásticas. Isso vai dar qualidade na produção de testosterona. O plástico tem uma composição que atrapalha essa produção. E atrapalha muito. Portanto, coloque seus alimentos em recipientes de vidro ou de alumínio. Mas nunca em vasilha de plástico. Agora, comece a colocar isso em prática. E depois você vê o resultado. Muita dureza. Testosterona a níveis bem elevados. Que vão deixar o seu dia a dia bem melhor. Sua potência, suas atividades na relação. Tudo vai melhorar. E tudo isso naturalmente. Sem precisar complementar com medicamentos ou suplementação. Tudo isso é natural. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Deixa aquele super like aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas. Tem muito homem desanimado aí que está precisando dar uma aumentada na testosterona. Até a próxima.